Finalmente vai liberar o primeiro desafio Eu aposto que vou conseguir encontrar minha alma geme antes de você Ah é? Eu aposto mil reais Fechado O meu desafio é tão fácil É melhor você se apressar, hein? Senão eu vou te humilhar Tchauzinho Hum, essa vai ser fácil Ai, que bom que eu nunca vou usar isso Merda João se mudou para a nossa escola devido ao vazamento de seus nudes na sua antiga escola Ele mentiu pra todos nós Porra, como assim? João, você disse que você mudou pra cá por causa da sua prima Meu Deus Você viu criar uma página de fofoca da escola Que estranho Agora? Gente, eu preciso no banheiro, tá? Mas você acabou de sair de lá É que me deu uma dor de barriga Tchau Vou escrever qualquer coisa só pra poder concluir Pronto, dez O quê?